Saudações, gasparenses! Sejam bem-vindos a mais um Gasparcast. Eu sou o Leonardo Miglioli e hoje tá aqui comigo o meu barbeiro. Pois é, gente. Trouxe ele aqui pra contar uns casos que ele conta lá na barbearia, na Vikings Barbearia. Gente do céu! O cara estudou comigo, um tempo de escola, abriu a própria barbearia, tá aí mais ou menos seis anos já no mercado, com um número altíssimo de assinantes. Eu acredito que logo em breve já estão pensando em franquear isso aí, hein? Vaguinho, seja bem-vindo ao Gasparcast. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estamos aí pra trocar ideia, pra conversar. Ô, Vaguinho, fala pra mim, cara. Tu é gasparense? Eu sou natural de Catanduvas, Santa Catarina, do Oeste. Mas veio pra cá, tá em Gaspar já há um bom tempo. Tô gasparense desde criança. Eu sou praticamente gasparense já, né? É, já, já. Criou raiz aqui já, né? Já, já. Família toda aqui. E ô, Vaguinho, fala um pouquinho pra mim da Vikings, cara. Como é que surgiu a Vikings Barbearia? Onde é que passou pela tua cabeça esse cara? Eu vou ser barbeiro, velho. Cara, antes de sair da escola eu não fazia ideia do que que eu queria fazer. Aí eu sempre cortei cabelo dos amigos em casa e tal, que eu acredito que é a história da maioria dos barbeiros, né? Todo mundo começa cortando os amigos em casa e tal. E aí todo mundo incentivou a fazer o curso e tal. Fui lá, fiz o curso e nisso o meu irmão foi lá e fez junto comigo. Ele é meu sócio hoje, né? Hoje a gente abriu a barbearia juntos e tamo aí já faz seis anos aí e alguns meses aí no mercado. E por que Vikings Barbearia? Cara, fui muito pela cultura, assim. Sempre curti cultura nórdica. Sempre gostei do estilo, achei que tinha a ver com barbearia. E aí a gente resolveu escolher esse nome mesmo. Isso já faz mais ou menos quanto tempo que inaugurou a Vikings? A Vikings a gente inaugurou em... Foi em 2018. Em fevereiro de 2018. E onde é que era? No São Terezinha também? É. Era bem próximo de onde a gente tem hoje ali, né? Bem, na verdade, nosso primeiro ponto é ao lado da sala que a gente tem hoje. E como é que começou, cara? Foi difícil? Foi de boa? No início, quando a gente começou, era só eu trabalhando e meu irmão ele trabalhava só à tarde. Eu ficava o dia todo lá, às vezes cortava um cabelo o dia todo, tinha dia que eu não cortava nada. E depois meu irmão saiu do trabalho dele que ele tinha e começou nós dois juntos. Lembra quem que foi teu primeiro cliente? Ah, caralho. Eu lembro. Meu primeiro cliente foi o filho do meu ex-patrão. Olha aí. Do Rude lá da Agropecuária Figueira até mandar um abraço pro Rude lá. Sempre me apoiou bastante. Ele que me deu a minha primeira cadeira de barbeiro. Ah, que legal. É. O primeiro cliente foi o filho dele lá, o Vini. E ficou nervoso não na hora de... Cara, ali não. Como era já conhecido assim, né? Era tranquilo. Mas no dia a dia mesmo, ali os primeiros dias, não tem como não ficar nervoso. Cara, então, deixa eu entender. Quando você começou com a Vikings ou o Vaguinho, teve dia que não tinha gente pra cortar o cabelo. Teve dia que você ficou o dia inteiro lá esperando e não chegou ninguém. Tinha dia que ficava dia sentado, ficava até... nós trabalhávamos das oito às oito da noite. Ficava de dia e de noite fechado. Ficava de dia e de noite sem cliente. Tá, e por que que não desistiu? O que que te fez permanecer? Uma, porque eu sempre quis mesmo. Depois que eu abracei essa área da barbeiria, eu queria muito mesmo que desse certo. E sem dúvida também o apoio da família, né? Meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito. Minha irmã, que hoje trabalha com a gente também, sempre me incentivou demais. E até hoje me incentiva muito. Minha mulher também, hoje me incentiva muito, muito. Agora a filha também. Agora a filha também. E graças principalmente a eles, eu acho que a gente tá aí até hoje. E o Vaguinho, hoje não tem como ficar sentado das oito às oito da noite, porque é impossível, né? Hoje a Vikings, ela cresceu, ela ampliou o seu espaço. E mesmo assim, com essa ampliação ainda tá faltando um pouquinho de espaço. Como é que é pra você hoje enxergar aquele Vaguinho lá em fevereiro daquele ano pra hoje, cara? Vou te falar a verdade, que eu não imaginava que cresceria tanto e tão rápido assim em pouco tempo, né? Porque são seis anos só. E eu não imaginava que seria assim. Mas graças a Deus aí deu tudo certo. E graças a Deus a minha família, meu irmão também, que sempre ajudou demais, demais. A gente tá aí crescendo cada vez mais, né? Então em quantos barbeiros hoje? Hoje a gente tá em dez barbeiros, mas a gente já tá preparando ali mais duas bancadas ali pra poder dar conta da demanda, né? Além do espaço da barbearia, também tem um estúdio de tatuagem no local. A gente tem também um estúdio de tatuagem, eu atendo o Jeff, né? Tatuador. E tem também a manicure e designer de sobrancelhas também. Tem bastante coisa então, rapaz. Tem mais serviços ali. E você diz, trabalha você, seu irmão, sua irmã, então já se tornou praticamente um ambiente familiar. E minha mãe também trabalha lá. A tua mãe também trabalha lá. É, a mãe faz limpeza ali. Olha aí, rapaz. Só falta o pai. Então todo mundo abraçou ali essa casa. Todo mundo abraçou. Cara, e a gente nota também que há muitos barbeiros que eles ficam um período na barbearia e depois ingressam no próprio negócio também. Qual que é o barbeiro mais antigo de vocês da casa? O primeiro barbeiro que a gente contratou é o mineiro. O mineiro que tá lá até hoje. É, tá lá até hoje ainda. Já faz já uns quase quatro anos, eu acho que ele tá com a gente. Quatro anos ali junto, pegando firme, ajudando. Cara, é tempo de casa, hein? Mineiro eu lembro já na outra barbearia quando era, já tava por lá. E como é que foi sair, cara? Daquele ponto que vocês estavam lá durante tanto tempo. É uma questão assim, pra reforma, cara. Eu tava pensando quando vocês falaram que iam se mudar. Dizem, pô, os caras investiram pra caramba aqui. Fizeram um ambiente e tudo mais. Deixaram repaginado. E agora eles vão ter que investir em outro lugar, alterar esse ambiente. Na verdade, vocês saíram de uma tradição, de uma coisa clássica, pra algo mais moderno. Mas mesmo assim manteram as questões vikings nesse ambiente. Como é que foi pra ti, cara? Cara, sempre dá um pouquinho de medo, assim, né? Fazer uma mudança, principalmente uma mudança assim tão grande. Mas, apesar do medo, assim, a gente sempre foi... Teve medo, mas teve coragem ao mesmo tempo, entendeu? Quando um tinha uma ideia, o outro abraçava... A gente decidia ali, né? Os dois abraçavam a ideia e... E sempre foi assim, meio que... A gente é meio... Meio bicho. É, o pessoal chama a gente de doido mesmo. Tem que ser, né, cara? Que pra empreender hoje em dia tem que ser... Tem que ser maluco. Tem que ser meio doido. E, ô, Vaguinho, vocês também fazem... Dão cursos na barbearia hoje? Hoje, na barbearia, a gente tá com um curso... Curso... Curso exclusivo a gente faz, né? Que é pra no máximo dois... A gente forma no máximo dois barbeiros por vez. A ideia do curso, ela é sempre pra formar barbeiros pra trabalhar com a gente. Certo. Já com método de vocês e tudo mais. Isso. Tanto que tem barbeiros lá. A maioria dos nossos barbeiros foram formados por nós mesmos, né? E... Essa é a ideia. Formar eles pra trabalhar com a gente. Já criam aí, ficam da casa, já sabem como é que funciona a gestão e tudo mais. Fica mais fácil pra trabalhar. Mas, ô, Vaguinho, eu noto também que vocês não ficam parados. Eu percebo, às vezes, num sábado, não sei se nos domingos, mas eu acompanho bastante os stories da barbearia. Vira e mexe, vocês estão se aperfeiçoando, se profissionalizando em algum tipo de corte, alguma novidade no mercado, alguma nova tecnologia, pra trazer novidade pro pessoal e também praticidade e facilidade, não é mesmo? Cara, eu acredito que nesse mundo aí, não só da barbearia, mas da beleza em geral, tem que estar sempre se atualizando. Não só em questão de corte, questão de atendimento, questão de vendas, porque hoje em dia não tem como viver só de cabelo e barba na barbearia. Eu acredito, assim, que a barbearia que faz só corte e barba, ela pode até sobreviver hoje em dia, mas não vai demorar muito tempo pra isso ficar... Pra crescer de alguma forma... Vai mudar. E vocês fazem a venda, então, de pomadas também, de inúmeros tipos, loção, tudo? Venda, pomadas, tudo pra cabelo masculino a gente vende, né? Mas, assim, eu digo que é muito importante hoje em dia a questão de serviços extras na barbearia, né? Não ficar só no cabelo e barba. Hoje em dia a gente vende também depilação de nariz, de ouvido, vende terapia capilar. Olha, essa é novidade, né? Essa aqui é novo, é. É novo, é, pois é. Aí a gente vende também designer de sobrancelha. Que importante, hoje em dia o homem... É, uma vez eu fui lá fazer a sobrancelha com a irmã do Vaguinho, a Jaque, um abraço lá pra Jaque. E aí ela disse assim, é, mas não dói, não dói nada. Eu disse, não, não dói pra mulher que faz sempre, não dói. Mas agora, pra ti que faz uma vez a cada 23 anos, gente do céu, eu queria morrer. Mas ficou bonito, ficou bom, hein? Mas eu xinguei até a sétima geração da família de vocês em pensamento, assim, porque é uma coisa de louco. Mas eu acredito que não é só eu que reclamo, não. Mas a gente também tem agora, na verdade a gente sempre teve, né? A opção de fazer com a navalha também, né? Isso, isso aí é uma maravilha. Meu, faz com a navalha, não dói nada, só que cresce mais rápido. É, a manutenção é mais rápida. Mas faz parte, não quer sentir dor, tem que pagar, de alguma forma. E ô Vaguinho, qual que é o estilo de corte de cabelo mais difícil que você acredita que tem pra cortar? Que o pessoal pede, cara, faz esse. E quando o cara diz, faz esse, ele já fica aí, rapaz, como é que eu vou fazer esse aqui? Esse aqui é um pouco difícil. Tem algum assim que... Hoje em dia, assim, modéstia a parte, né? Mas a gente não sofre tanto mais, né? Porque é muito cabelo, né? Então acaba... Mas eu acredito, assim, pra quem tá começando, todo mundo tem uma dificuldade maior em corte na tesoura, né? Porque é um corte que a gente pratica muito menos no dia a dia. A maioria que vem é degradê, degradê. Então o corte na tesoura acaba que demora um pouquinho mais, ou às vezes no começo não ficava tão bom. Mas tem aquele cliente que chega e diz assim, ó, eu quero que faça só na tesoura. Tem. Não quero que use a maquininha. Tem, tem bastante. Não é a maioria, mas tem, hein? Caraca! E hoje o negócio é o degradê, então. O que tá no mercado, a moda agora é o degradê. É o degradê, mas eu acho que a gente não pode esquecer, né? Das raízes, assim, do clássico da barbearia, eu digo, né? Que é o corte na tesoura, que é a base, né? É a base. Tu vai ter que aprender a cortar na tesoura. Tem que saber pra começar, né? Com certeza. Outra coisa, Vaguinho. A gente nota que a Vikings Barbearia foi uma das primeiras, ou a primeira, a ter o... Por mês ali, a assinatura. É real isso? A primeira barbearia de Santa Catarina a ter a assinatura. Cara, como isso, velho? Mais uma vez, vocês foram corajosos. Foram loucos, né? É, é uma loucura. Essa aí foi a ideia, foi o meu irmão que apresentou, né? A gente fez um curso. E quando ele me falou assim, eu pensei, pô, isso daí é um negócio de doido, né? Maluco. Porque, pô, o cara vai lá, vai pagar um valor fixo no mês, vai poder cortar quantas vezes ele quiser. Na minha cabeça, no início, eu pensava, pô, não vai ter como dar certo isso. Vai ser prejuízo. Mas aí, explicando o método certinho, entendendo o método, como ele funciona e aplicando certo, aí a gente vê que, se não fosse a assinatura, hoje a gente não tava aí com 11 barbeiros, né? Tá, e... Mas tem gente que paga essa assinatura e vai uma vez por semana cortar o cabelo? Tem gente que paga assinatura e vai duas vezes na semana, mas tem cliente que paga assinatura e vai... Vai uma vez no mês. Vai uma vez no mês. Era o meu caso, eu uma vez só. Pra que, pra quem mais uma vez? Corta o cabelo uma vez por mês, não precisa toda hora cortar o cabelo. Mas tem aquele que quer manter na régua, né? Tem o tempo inteiro na régua, aí vai lá, só dá um grauzinho e tal. Já é da casa, né? Em média, assim, os clientes vão de duas a três vezes no mês, assim, né? Então, é... E acaba sendo... Hoje estamos com mais ou menos quantos assinantes? Hoje a gente tá com mais ou menos, assim, uns 460, 470 assinantes. Caraca, é força de cabelo pra cortar, hein? É, muito cabelo. E a maioria dos assinantes são de cabelo e barba, né? Então, tu já... Ah, tem essa também, né? Tem o pessoal que não vai só fazer o cabelo, vai botar a toalhinha na barba. Pra que que serve a toalhinha na barba, Joaquim? A toalha na barba é pra ela abrir os poros. E a lâmina vai deslizar com mais facilidade no rosto. E vai irritar menos a pele também. Eu nunca tive essa experiência. Na verdade, contar pra vocês uma vez, eu queria saber como é que era. Eu não tenho barba, né? Mas eu queria saber como é que era. Daí eu pedi pro Vaguinho, o Vaguinho colocou lá. Fiz todo o procedimento como se eu fosse barbudo. Fiz todo, passou lá, botou aquela toalhinha, botou no micro-ondas lá. Que foi uma maravilha. Mas era só pra ter a vontade, assim, pra ver como é que... É experiências que a gente tem que passar na vida pra saber como é que é. E, ô Vaguinho, como é que você se vê daqui a 20 anos com essa barbearia, cara? Cara, a ideia nossa é abrir mais, né? Porque eu acredito que ali já tá pequeno pra gente. Tá no limite já, né? E passar o negócio pra família, né? Passar adiante aí. Você pensa em abrir mais uma barbearia aqui em Gaspar? A nossa ideia, quando a gente abrir, é que seja em Gaspar. Por conta dos assinantes, né? A maioria dos assinantes são de Gaspar. Então, não tem, assim, uma previsão, assim, de quando ainda. Mas a nossa ideia é... E, ô Vaguinho, o que a barbearia tem, cara, de diferente, na sua opinião, que faz com que as pessoas abracem e se tornem clientes dela, cara? Principalmente, eu acho que é o nosso atendimento. O pessoal sempre elogia. Então, eu acredito que deve ser bom mesmo. E o que atrai muito cliente novo pra gente hoje é falar de novo da assinatura, né? É o que atrai muito cliente. Foi que a gente conseguiu aí dobrar o número de nossos clientes, mais que dobrar em menos de um ano de assinatura. E a gente nota que em Gaspar, é que nem o Robson falou uma vez, a cada esquina tem uma barbearia e você encontra um dentista, né? Isso pra vocês atrapalha ou acaba, de certa forma, vocês têm uma ajuda? Vocês... Existe uma... A concorrência, ela existe por natureza própria. Mas existe uma rivalidade, uma coisa assim? Ou vocês até acabam trocando ideias, algumas barbearias com outras? Cara, tem muita gente que pensa que barbeiro, eles são rival, são inimigos mesmo, né? Sim, um quer roubar o cliente do outro. Mas eu acredito que tem muito cliente pra todo mundo. Eu acho, na verdade, que tem pouca barbearia em Gaspar, pelo tanto de gente e pelo tanto de demanda que o homem hoje em dia corta o cabelo aí pelo menos duas vezes no mês. E não tem rivalidade nenhuma assim, não. Geralmente, a gente tá sempre trocando ideia com o pessoal aí ao redor. Hoje nós temos aí uma população de 75 mil habitantes em Gaspar, vamos colocar, que diz o censo, né? Vamos botar aqui 35 mil são homens, vamos botar metade ali, 35 mil são homens. Hoje em dia nós temos aqui em Gaspar, uma média do quê? Nossa, cara, deve ter umas 50 ou 100 barbearias, cara. De 50 a 100 barbearias, no mínimo. Tô chutando baixo ainda. É verdade, se a gente for ver assim, dá poucos clientes pra... É pouca barbearia, se for pensar nesse propósito. E todo mundo cortar o cabelo também, né? E a gente tá pensando que todo mundo cortasse uma vez no mês só, né? Ah, também. Também tem essa, é verdade. E ô Baguinho, fala um pouquinho de ti, cara. Se tu não fosse barbeiro, o que tu ia ser, cara? Na sua opinião. Batedor de pênalti não ia ser, não. Se eu fosse goleiro, ele não ia ser. Porque o cara não acerta um pênalti em mim, rapaz. Cara, eu acredito que se eu não fosse barbeiro hoje, eu ia estar trabalhando em alguma coisa nessa mesma área, assim, de vendas. Querendo ou não, eu sou um vendedor de serviço, né? Sim. Então eu acho que eu seria algum vendedor de alguma outra área, provavelmente, que eu gosto de vender. E qual que é o maior desafio de ser barbeiro hoje, cara? Cara, o maior desafio de ser barbeiro, eu acho que... O que eu vou falar? Alguma coisa com certeza tem, né? Porque nem tudo são flores, né? Eu acho que é o questão de horário, né? Querendo ou não, tu demanda muito tempo ali pra tu estar dentro da... Querendo ou não, tu vai ficar um pouco preso, né? Então se tu não tiver uma família que vai te apoiar naquilo ali que tu quer mesmo, tu não vai conseguir ir pra frente. Porque hoje, barbeiro... Nossos barbeiros lá trabalham de 10 a 11 horas por dia. Caraca, tu mora na barbearia e visita a tua casa. Querendo ou não, a gente até brinca lá com o pessoal que a gente é mais casado um com o outro do que com a própria mulher, né? Cara, 10 a 11 horas dentro do ambiente todos os dias acaba criando um vínculo. E se não há esse vínculo, também o negócio não flui, né? Não. Se tem uma rixazinha ali, cara, o negócio não vai pra frente. Ô, Vaguinho, então esse é o maior desafio na sua opinião. A questão do horário mesmo, que acaba... Às vezes trabalhando até um pouco demais. É, na verdade... A gente trabalha bastante, mas também a gente é bem flexível, né? Isso tem um lado bom, né? Como a gente trabalha com agendamento... Sabe qual horário que tu vai estar disponível. A gente sabe o horário que vai estar disponível. Eu tenho a flexibilidade de poder sair no horário que eu quiser. Desde que a gente avise com antecedência, né? E os outros barbeiros também. Então tem esse lado bom também. Tem os dois lados, né? Tem o lado do desafio, mas tem o lado também da flexibilidade que é bacana. Mas aquele barbeiro que... Agora eu vou fazer a pergunta chave aqui. A pessoa que hoje quer se tornar um barbeiro, cara, vale a pena? Não só pela questão financeira. Eu quero saber também por essas questões de horário, a próprio desenvolvimento de si mesmo. Vale a pena ser barbeiro hoje, Vaguinho? Cara, eu acho que vale muito a pena. É uma profissão assim que... Eu não sei se é porque eu gosto mesmo, mas não só financeiramente, assim, mas é um lugar que faz muitas amizades. Você está sempre conversando com gente diferente. E eu acho que isso foi o que mais me cativou. E, cara, dá dinheiro ser barbeiro? Dá para tirar um salário bom. Pelo menos eu digo assim pelos meus barbeiros, né? Ninguém reclama. Com assinatura, assim, consegue tirar ali até uns 5 mil. Boa louco, cara. Que bacana. Bom saber disso, pois às vezes o pessoal acaba não... Querendo entrar na profissão com certo receio, né? Claro, você foi um que entrou vendo o que tinha pela frente. Vamos ver o que vai dar. No início ficou ali, talvez se frustrou em certos momentos, pensou que talvez não pudesse chegar onde chegou, mas permaneceu firme ali, estagnado e vão para cima. Cara, eu digo assim que hoje se for para alguém abrir uma barbearia do zero, é mais difícil. É muito mais complicado do que na época que eu abri. Quando eu abri uma barbearia, tinha pouca concorrência ainda, né? Hoje em dia tem muita barbearia no mercado, como tu mesmo disse. Então é bem mais difícil. Então hoje tu entrar em uma barbearia que ela já está funcionando, já tem gestão e tudo mais, se torna mais fácil para você barbeiro. É muito mais fácil. E menos responsabilidade também, né? É até o caminho que a gente sempre indica, né? O pessoal que faz curso ali, que já fez curso com a gente, é não abrir uma barbearia de cara, né? Tu vai lá, vê como é que é o negócio. Se tiver oportunidade, trabalha em outro lugar primeiro, para depois tu poder ir para frente. E qual é o equipamento mais difícil para o barbeiro, cara, de utilizar? É a maquininha? É a tesoura? Tem alguma coisa assim, cara? A navalha? Qual é o que mais deixa o barbeiro meio assim, ah, isso aqui eu tenho que ter mais cuidado. Todo mundo tem medo é da navalha, né? Da navalha, né? Principalmente o cliente que você está lá. Esse é o que mais tem medo. Esse é eu que fica paradinho. Mas é o mais difícil para o barbeiro? Eu acho que no início é o mais difícil, né? Porque ele vai te deixar mais nervoso, né? Por isso eu acho que é mais difícil. E nos cursos, cara? Como é que foi quando você iniciou? Você já com certeza fez mais de um curso depois que se tornou barbeiro? Cara, hoje eu não sei assim ao certo quantos cursos eu fiz já, né? Mas foram? Foram bastante curso, workshop e tal. Hoje em dia, eu e o Jackson, que é o meu irmão ali, a gente está estudando muito mais é sobre gestão mesmo, né? Eu acredito que por ter muito barbeiro ali, a gente tem que aprender, né? A lidar com pessoas, a gerir, né? Porque é muito... É, uma... Até o Muriala uma vez participou aqui com a gente, ele disse que o maior desafio de uma barbearia é você saber gerir ela. A gestão é o mais difícil. Por quê? É a diferença da assinatura do normal. Porque o normal entra o dinheiro, você não sabe quanto que entra, aí entra por dia. Mas você não sabe se no outro dia vai entrar o mesmo tanto, vai entrar menos, mais, e aí você acaba utilizando esse dinheiro para pagar uma conta, uma outra coisa aqui, aqui e lá, e acaba tendo esse problema de gestão. Tanto gestão financeira quanto a gestão do pessoal, que com certeza também dá muito trabalho. Faz sentido isso, Vaguinho? Faz sentido. Aí o legal da assinatura, falando mais uma vez, é que a assinatura você já sabe quanto vai receber no mês inteiro, né? Isso aí ajudou um monte, né? A organizar as contas. Ajuda bastante, mas ao mesmo tempo também tem a questão de comissão de barbeiros, que para tu distribuir a comissão na assinatura ela é diferente ali, né? Dá um pouco mais de trabalho. Porque o barbeiro não vai poder receber os 50% ali do valor total do corte toda vez que o cara vem cortar, senão vai ser prejuízo para a gente. Verdade. Aí é uma distribuição ali diferenciada. E, Vaguinho, hoje uma barbearia, cara. A gente nota, eu pelo menos tenho ali, eu vejo a de vocês que sempre teve uma mesinha de sinuca, sempre teve um videogame, teve um negocinho assim para o pessoal, um chopizinho, um negocinho. Isso é importante, se torna mais atrativo para o cliente ou é apenas algo a mais na barbearia? Eu acho muito importante ter alguma coisa assim, além do cabelo e a barba, digo assim, antes do serviço iniciar, né? Porque é... Cara, tem gente que vai lá e é só para jogar um videogame, tem gente que vai lá só para jogar uma sinuca. Hoje em dia a gente não tem mais mesa de sinuca, né? Sim, mas que na época tinha. E tem gente que vai lá só para tomar uma cerveja, que é só para escapar da mulher. Tem isso também, é? Tem gente que paga a assinatura para escapar da mulher, né? Para ir lá toda semana tomar uma cervejinha. Caraca, que loucura! Vai lá para conversar, fazer terapia, né, cara? Vai, é. Porque o barbeiro tem essa também, né? O barbeiro é um excelente terapeuta, né? Às vezes escuta cada coisa, sabe cada coisa da vida das pessoas, cara. Que nem a mulher do cara sabe, né? A gente até brinca, entrou um barbeiro novo lá com a gente lá, o Baiano. Aham. E ele... Tinha um cliente nosso essa semana lá, ele foi lá cortar e tal, e... Um amigo dele falou que cortou com o Baiano. E... O Baiano fazia até massagem na bochecha, ele falava. Aí a gente foi conversar com ele, né? Pô, mas que é isso, Baiano? Como que está fazendo massagem na bochecha do cara? Mas não sabia. Aí ele só riu mesmo. É, tem aquele... E tem uma coisa, né, Baguinho? Tem aquela pessoa que ela só vai com aquele barbeiro, né? Tem isso também lá, não tem? Tem aquele cliente que ele, não, eu só corto se for com o fulano. Se for com o fulano, eu não corto. Tem, mas hoje em dia não é tanto por causa da assinatura também. Porque como a agenda de todo mundo enche muito rápido, tu vai ser obrigado a trocar de barbeiro mais cedo ou mais tarde. Então a gente até fala para quem é assinante, ter pelo menos duas ou três opções de barbeiro. Que vai chegar uma hora que tu vai ser obrigado a cortar com o outro. Eu só falto é eu cortar com o mineiro. Acho que o resto do pessoal eu já cortei com todo mundo, cara. E no início tu cortava só com o mineiro. Eu cortava só com o vaguinho. Se não tivesse horário com o vaguinho, aí eu comecei a cortar com o Iago. Aí depois eu só cortei com o Iago, porque eu queria ver o vaguinho, o vaguinho nunca tinha vaga. Daí chegou um momento que não tinha nem o Iago, nem o vaguinho. Daí eu comecei a cortar com o... O Elian. O Elian. Aí depois o Elian não tinha mais lugar. Daí eu disse, não, então agora eu vou ver quem está. Aí estava a jaque, eu cortei com a jaque. Mas sabe o que é, vaguinho? A partir do momento que você conhece o pessoal, você nota que a barbeiria tem as suas qualidades. Cara, cortar com um ou cortar com outro, cara, o trabalho vai ser o mesmo, cara. Está todo mundo praticamente treinado da mesma forma. É isso que eu falo, por isso que é importante essa padronização, né? Exato. É isso, isso. Se torna padrão. Então, cara, se tu cortar com o vaguinho, cortar com o Iago, pede aquilo que tu quer e tu vai receber a mesma forma de um do outro. Ah, eu quero degradê, eu corto, por exemplo, um meio grau para um grau e meio. Deixa um pouquinho na frente que o vaguinho... Eu sempre falo para todo barbeiro. Deixa um pouquinho na frente que o vaguinho mandou deixar um pouco na frente para tampar aqui a entrada do motel. Daí todo mundo faz a mesma coisa. Então basta saber explicar também, né? E às vezes vocês enfrentam algumas coisas aí com os clientes que não devem ser fácil. Tipo, ah, o cara quer fazer mágica, né? Sempre tem, né? Mas o legal, assim, também é que a gente não tem essa rivalidade entre barbeiros, sabe? O pessoal, assim, é muito unido. Ah, a gente trata o cliente como se fosse da barbearia. Não de si mesmo. Não do barbeiro. Eu acho que isso é importante para não ter essa rixa, né? Entre os... E o platinado, cara? Essa história aí de descolorir o cabelo, cara? Eu vi que vocês fizeram um curso agora recentemente para aprender como é que se... É, a gente não fazia platinado antes, né? A gente fez esse curso ali para poder estar aprendendo o platinado e as luzes. Porque, como eu falei antes, né? Não tem como viver só do cabelo e da barba. Então tu vai ter que estar sempre buscando aí serviço novo, produto novo para agregar, né? E, Roguinho, o que vocês aprendem nesses cursos? Porque assim, pô, platinar o cabelo tem gente que faz em casa. Só que aí vem aquele negócio, vem a famosa gema do ovo, né? Amarelão. Sim. Como é que vocês aprendem a manter a qualidade do produto? Como é que é? O platinado ali, para ele ficar branco assim, o meu já não está tão branco já, porque... Já faz um tempinho que tu fez também, né? Faz um tempo que eu fiz e, querendo ou não, não tem muito tempo para cuidar, né? Tem que cuidar. E o que faz total diferença é a aplicação do produto, aplicar a gente certo e a qualidade, né? Comprar um produto na farmácia, para fazer em casa, vai ser difícil tu deixar o cabelo branquinho. Ou se tu pode até deixar, mas tu vai cozinhar a cabeça do cara, vai encher de ferida, vai... Pois é, eu já ouvi alguém me falar uma vez que platinou o cabelo em casa e aquilo queimava um monte, cara. Acaba queimando mesmo? Queima, queima. Dá queimadura mesmo. Até de tu pressar ir para o hospital se não cuidar. Mas aí, por exemplo, vocês aprenderam um método que não acontece isso, que é bem mais seguro. É, a gente tem um bloco, né? Que fala que tu passa antes de passar o descolorante e ele protege o couro cabeludo, mas não é só ele que protege. É o jeito de aplicar ali também, tem um jeitinho certo ali para tu não queimar a cabeça. Ah, tem um esqueminha então para... Passar produto demais ali, ele escorre para a raiz e cozinha. Caraca! E o amarelão fica por conta da questão de não estar cuidando como deveria. Geralmente, é porque quando fica amarelo é que o cara, ele está fazendo, está ardendo muito e aí ele não consegue aguentar o tempo que é para deixar. Ah, tem isso também. É, aí fica amarelo. E como é que fica o pessoal feminino, o público feminino de vocês, tem também? Cara, tem bastante hoje mulher que corta o cabelo com a gente. A gente sempre deixou muito claro assim que o nosso público é masculino, né? Então vai mulher ela cortar, mas elas sabem que é o cabelo mais curtinho. Mais curto, mas vai, tem, tem, normal. Vai, vai. Tanto, até a sobrancelha também vai bastante, né? Ah, é, sobrancelha com certeza, né? Sobrancelha. Como eu falei, o nosso público foi sempre, sempre o masculino. Mas como a gente tem esse serviço de designer de sobrancelha, de manicure, que a gente botou focado no público masculino, mas querendo ou não é um... Acaba chamando o público feminino também, né? Tem muita mulher que vai também. Mas não vai com o marido, né? Porque o marido... Não, aqui é o meu horário. A maioria do marido quer ir sozinho. Vai no salão. Ô, Baguinho, vamos para um bate-bola jogo rápido aqui. Eu mando aqui, você responde aí, só não pode demorar muito, pode ser? Bora. Deixa eu achar aqui primeiramente, que agora eu troquei de celular, né? Deixa eu achar o bloquinho. Achei, bloquinho de notas. Vamos lá. Bate-bola jogo rápido. Um time de futebol, Baguinho. Corinthians. Um local para viajar. Rio de Janeiro. Um filme. Forrest Gump. Um livro. Livro, Lado Bom da Vida. Um hobby. Jogar futebol. Um programa de TV. Cara, eu não assisto TV, não. Muito, não. Vou pular, então. Comida favorita. Macarrão. Bebida favorita. Cerveja, né? Sua década favorita. Década favorita. A década que a gente está vivendo hoje. Uma estação do ano. Verão. Um esporte. Futebol, com certeza. Uma série de TV. Vikings. Um sonho. Um sonho é ter uma franquia de barbearia um dia. Um carro. Um carro. Um jetta. Um artista. Ou uma artista. Cara, hoje para mim, barbeiro, eu acho que ele é artista. Então, seu Elias para mim. Um atleta. Roger Guedes. Café ou chá? Cafézinho. Um animal. Urso. Uma música. Papo é pop. Você acredita em alienígenas? Não acredito. E quem que é a sua maior inspiração, Vaguinho? Minha maior inspiração... Minha maior inspiração é o meu pai hoje para mim. Por que, cara? Cara, meu pai, assim... É aquela pessoa, assim... Que tu vê, assim, desde criança como herói. E hoje eu me espelho muito nele, assim, né? Tipo, eu digo assim, no lado de família. Eu vejo ele, minha mãe. E meu sonho é um dia poder chegar onde eles chegaram. Ele é um grande incentivador da sua história? Muito. É, eu digo assim, até não em questão financeira, né? Eu digo de família mesmo, assim. É poder ser assim com os meus filhos, como eles foram comigo. Como eles são comigo até hoje. Com certeza vai levar o espelho do pai. Vaguinho, você sabe jogar dominó, cara? Jogo. O pessoal de casa que deve estar ouvindo esse som, é porque eles resolveram agora, nesse exato momento, mexer aí nas obras da prefeitura, da cidade. Mas eu acredito que os microfones são bons o suficiente pra não captar o som tão alto quanto a gente tá ouvindo aqui. Vamos pro joguinho de dominó, no apoio de canecas mais top e arte em resina. Ó, isso aqui é bom pra vocês terem lá na barbearia, ó. Vocês mandam fazer personalizado, ó. Vocês podem personalizar pra barbearia, ó. Boa ideia pra vocês, ó. Deixa eu botar aqui, eu descobri que quem embaralha não pode pegar as primeiras cartas, hein. Tá valendo um prêmio, tá, Vaguinho? Se você ganhar, você ganha um prêmio. Se eu ganhar, eu ganho um corte de graça na barbearia. Aí, ó. Viu? Viu como é que faz negócio, ó? Salim gosta de fazer negócio. Vai lá, Vaguinho. Pega sete peças aí. Uma, duas, quatro, cinco, seis, sete. Se tu tens a carreta, solta. Tenho sorte também. Tô vendo. Olha lá, ó. Seis e dois. Opa. Seis e quatro. Quatro e um. Não, seis e um. Eu tô acredito, Vaguinho. Não tem já. Rapaz do céu, e agora? Quatro e um nas pontas. Quatro e um nas pontas. Tá certo. Três e um nas pontas. Três e um nas pontas. Não, essa não tem. Aê! Agora já ficou bom, ó. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui, ó. Zero e um nas pontas. Só mais uma, né? Só mais uma, né? Só mais uma, né? Começa, bate. Ah, sacanagem, cara. Sacanagem. Eu tenho sorte, pô. Aqui é um presente pra você, Vaguinho. Presente do Gasparcast, da Canecas Mais Top. Gostei que você abrisse, desse uma olhadinha, conferisse se tá tudo certinho. Presente pra você lembrar desse momento, Vaguinho, dessa conversa nossa aqui. Eu quero saber se essa caneca aí vai ficar lá na barbearia ou vai pra casa. Vai ficar na barbearia, na bancada, né? Pra tomar aquele cafezinho. Então tá bom. Então é isso que explica. Aí, ó, o presentinho da Canecas Mais Top. É você ali, confere. É você mesmo? É eu mesmo, cara. Ah, então tá bom. Ah, eu não tinha visto não. Top demais. Lembrando que o Gasparcast também é um apoio de Aqua 10, água mineral natural, diretamente do Belchor pra você. Ô, Vaguinho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Se você pudesse voltar no tempo, lá na época de escola, cara, o que você falaria pra aquele menino lá, cara? Aquele Vaguinho da oitava série, por exemplo. Se pudesse conversar com ele, você tem 30 segundos pra falar com ele. O que você falaria pra ele, cara? Eu falaria pra seguir esse mesmo caminho que ele já iria seguir, né? Eu acho que não me arrependo de nada que eu fiz até hoje e não me arrependo de nada e eu acho que... Ele te escutaria? Ele te ouviria? Eu acho que ele não me ouviria. É meio teimosinho, né? Não sou muito bom de ouvir, não. Mas você falaria pra ele, com certeza... Eu falaria pra ele seguir esse mesmo caminho aí. Sou feliz ainda. E ô, Vaguinho, quem que você indica pra estar aqui no Gasparcast contando a história? Cara, eu indico o Rudy, meu ex-patrão lá da Agropecuária Figueira. Pode chamar ele aí que ele... Você tem o contato dele? Passa pra mim depois pra eu convidar ele. Então eu vou falar que você passou, deu o passe VIP pra ele. Cara, a gente voa demais e tá abrindo agora uma agropecuária nova lá, vai ficar top. Ah sim, tá ficando bonito aí. É. E ô, Vaguinho, qual que é a principal dica que você dá pra quem tá iniciando como barbeiro nesse momento? A principal dica é estudar muito. Não só a questão de corte de cabelo, como eu disse. E também é tu não iniciar já abrindo um negócio. Tenta primeiro trabalhar em um lugar primeiro e depois abrir teu próprio negócio. Vaguinho, quero te agradecer, cara, por ter aceito o convite, tá aqui com a gente, contando um pouco da sua história, um pouco da Vikings. Te desejar todo o sucesso do mundo e com certeza ficarei na guarda e torcendo aí pra que vocês abram várias franquias aí, várias Vikings por toda a Gaspar. Barbearia, quem sabe é por todo o Vale do Itajaí. Mais uma vez, Vaguinho, muito obrigado. Obrigado vocês aí pela oportunidade de estar aqui de novo. É um prazer imenso. Aí o nosso amigo Vaguinho, da Vikings Barbearia, aqui com a gente, é o meu barbeiro. Por sinal, recomendo demais você conhecer a Vikings Barbearia. Gente, um abraço pra vocês. Até o próximo Gasparcast. Valeu, gente!